Estou começando do absoluto zero e não tenho um centavo para investir. O que fazer? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, você tem tempo. Se você não tem dinheiro, você tem tempo. Você faça uma lista com todos os locais onde você é o cliente. Padaria, mercado, açougue, todos os comerciantes que você conhece. Segundo, nessa lista você vai colocar todas as pessoas, seus contatos de WhatsApp que têm poder aquisitivo para comprar um serviço mínimo que seja. Nem que seja uma deletização e uma limpeza de caixa d'água. Depois que você tiver uma lista por escrito de 100 pessoas no mínimo, você vai visitar cada uma delas oferecendo os seus serviços. Faça um combo com valor generoso. Você tem alguma margem de lucro. Depois que a pessoa aceitar fazer o serviço, você entrega para ela um contrato onde ela tem que pagar 50% de entrada antes da execução e você marca a data. O dinheiro que você pegar da execução, você compra material para você executar esse serviço. Dessa forma você consegue começar sem dinheiro. E o lucro que você obtiver, você começa a investir em propagandas no Google para que você tenha sempre clientes e comece a crescer cada vez mais. Pegou a visão? Então me segue para mais dicas.